O cara de anjo, fone zap, nove nove oito nove meia sete zero meia quatro, clínica Health Body, emagrecimento, saúde e beleza, três quatro onze quatro zero meia um. Aconteceu, aconteceu, está na WA. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Muito bem, está começando então por aqui o seu Jornal da Manhã, agora sim também ao vivo aí para o Facebook, né, bom dia pra você que está aí acompanhando o nosso Jornal da Manhã, também ao vivo pelo Facebook. Hoje muitas notícias, assim como nós passamos aqui já em nossa chamadinha, temos aí a apreensão de cigarros que aconteceu ontem aqui no município de Carneirinho, né, e essa carreta veio pra cidade de Turama, a gente vai trazer essa informação. Temos aqui a pouquinho também a Sargento Glaucia com as principais ocorrências da Polícia Militar também. Ainda nós temos aqui uma informação que nós estamos ainda checando ela mais ainda a respeito de uma briga, né, generizada em um bar, em um bairro de Turama, onde três pessoas se envolveram nessa confusão aí, né, o agressor e mais duas pessoas. As duas vítimas, uma delas em estado grave foi encaminhada então pelo corpo de bombeiros para ser atendida no pronto-socorro de Iturama e a gente vai estar trazendo aí essa informação também daqui a pouquinho pra você com mais detalhes aqui no nosso Jornal da Manhã. Temos informações também de um incêndio, aconteceu na região aqui de Campina Verde, ali na 497, KM123, um total aí de 60 mil metros quadrados, né, foram queimados aí. A gente traz essas e outras informações a partir de agora aqui no seu Jornal da Manhã. Vamos trazer a previsão do tempo para a nossa região Sudeste Brasileira, vamos saber como está o tempo hoje na região Sudeste Brasileira e depois as informações também para a região aqui de Iturama, né, você acompanhando a partir de agora o seu Jornal da Manhã na sua Rádio Web de Iturama, sua Rádio MWA. Primeiramente então, região Sudeste Brasileira e a informação do tempo. Oito horas, doze minutos agora. Depois de vários dias de bastante umidade, as nuvens diminuem sobre o Espírito Santo nesta segunda-feira e o sol retorna com força. A massa seca que cobre o Sudeste impede a ocorrência de chuva. O tempo segue ensolarado e quente e muita atenção com os baixos níveis de umidade do ar, especialmente em São Paulo e também no Triângulo Mineiro. Os valores ficam abaixo de 20% à tarde. Atenção também com a qualidade do ar, que começa a ficar prejudicada, principalmente em São Paulo. No Espírito Santo, algumas nuvens avançam do mar e podem provocar chuva passageira. Mínima prevista de 12 graus na capital mineira, 13 na capital paulista. O Rio de Janeiro terá máxima de 31 graus e a temperatura chega aos 26 graus no sol. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Agora a previsão do tempo para a cidade de Iturama e região. Sol dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Temperatura máxima de 34 graus, mínima 20 graus. E destaque também para a nossa região tem a imagem de Iturama. A gente vai falando aqui do tempo para esta segunda-feira com essa belíssima imagem aqui da cidade de Iturama. Você ficando bem informado aí do tempo e também da temperatura. Agora o destaque para você aqui em nosso Jornal da Manhã é a cidade de Carneirinho. Sol o dia todo sem nuvens. Noite do tempo ainda aberto sem nuvens. A máxima é 35, a mínima 20 graus. Calor está de volta, né pessoal? Em Limeira do Oeste não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 37 graus, mínima 22 graus. Falando para você agora de União de Minas, atenção União de Minas. A previsão para a União de Minas hoje, sol o dia todo. Não tem nuvens no céu também à noite. Sem nuvens, a máxima 36, a mínima 19 graus. Previsão para a Campina Verde também o dia inteiro de sol, sem previsão de chuva. Temperatura máxima de 34 graus, mínima 19 graus. E o sol brilha também na cidade de Tapajipe, né? Sem nuvens aí no céu durante o dia e também à noite. O tempo fica aberto aí sem nuvem, a máxima é 33, a mínima 20 graus. Em Fernandópolis, sol o dia todo também sem previsão de chuva. Temperatura máxima de 34, mínima 19 graus. Agora já são 8 horas e 15 minutos. 8 e 15, você está acompanhando aqui pela WA o seu Jornal da Manhã. As informações sempre em primeira mão para você. Compartilhe aqui o nosso vídeo e nos ajude na divulgação do nosso jornalismo online da sua Rádio Web WA do portal wavidia.com.br. 8 horas e 15 minutos agora. 8 e 15. Um grande abraço a você assistindo através do Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço para você também que está ouvindo através do aplicativo da Rádio Web WA. Muito obrigado pelo companheirismo em todas as manhãs de segunda a sexta-feira aqui no seu Jornal da Manhã. Um grande abraço a você também trabalhando agora. Obrigado a você trabalhador. Você na sua casa. Você dona de casa também assistindo a gente através do Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos agora a notícias da Assembleia de Minas Gerais. Legislativo ganha auditório para aumentar a participação popular. Hoje segunda-feira, 28 de agosto. Será lançada nesta segunda-feira na Assembleia de Minas a frente parlamentar mista em defesa da soberania nacional. O movimento político foi criado em junho em Brasília e tem o apoio de 201 deputados federais e 18 senadores de diversos partidos. A frente se propõe a defender os trabalhadores, os empresários e o desenvolvimento do país. Confira agora outros destaques da agenda do Legislativo Mineiro. Assembleia de Minas. Agenda da semana. A abertura para a participação popular, uma das marcas da Assembleia de Minas, vai ser fortalecida com mais um local para receber o cidadão. Vai ser inaugurado nesta segunda-feira o novo auditório da casa no Palácio da Inconfidência. O local tem 168 lugares e dá acesso ao espaço democrático José Aparecido de Oliveira, no Hall das Bandeiras. Assim, será possível ampliar a capacidade de acompanhamento das reuniões por meio de um telão que ficará sempre disponível na área externa. Ainda na segunda-feira, deputados visitam a assistência ao menor especializada em Belo Horizonte para conhecer a estrutura e as condições de funcionamento do local. A instituição filantrópica atende cerca de 100 crianças e adolescentes carentes, portadores de vários tipos de deficiências físicas ou mentais. Na terça-feira, será discutida a violência e a falta de segurança nas regiões da Pampulha, Céu Azul e Venda Nova, na capital. Na quarta-feira, em pauta, os conflitos entre poceiros e moradores da aldeia Pataxó Geruto Cunã, no Parque Estadual do Rio Corrente, em Assucena, no Rio Doce. Os indígenas querem regularizar a permanência da tribo no local e reclamam da degradação provocada pela criação irregular de gado e búfalos por poceiros que ocupam terras do parque. Outro tema em debate serão os problemas provocados pela extração de granito no Santuário Ecológico de Pedra Branca, localizado em Pocinhos do Rio Verde, no município de Caldas, no sul de Minas. E o risco de construção em terrenos em Nova Lima, na Grande BH, será discutido em reunião na quinta-feira. A Prefeitura teria concedido o alvará para obras que trariam risco aos moradores, já que o local possui várias edificações, onde seriam necessários cortes no terreno para a construção das fundações, o que poderia provocar danos aos outros edifícios. Pode haver mudanças na agenda do Parlamento Mineiro, por isso atualize os dias e horários das reuniões no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribele. Agora, 8 horas e 19 minutos, cresce o número de mineiros sem casa própria. A reportagem é de Rafael Nonato. Os dados divulgados pela Fundação João Pinheiro revelam que o déficit habitacional no Brasil chegou a 6.186.000 em 2015, na comparação com 2014. Em Minas, o percentual pulou de 7,6 para 8% no período. A pesquisadora Raquel Matos Viana, que participou do levantamento, dá mais detalhes. Minas Gerais, pelo tamanho do Estado e pelo tamanho da sua população, ele tem um déficit habitacional em termos absolutos expressivo, porque é um Estado populoso, mas o seu déficit em termos relativos, ele é, se não me engano, é o sexto menor das unidades da Federação. Ele apresentou um aumento de 2014 para 2015, muito em decorrência deste componente que eu mencionei, o ônus excessivo com aluguel urbano. Tem uma característica, como de resto, a maior parte dos estados do Sudeste, que é um déficit muito concentrado em áreas urbanas. Aqui na região metropolitana, então, naturalmente, esse índice, até pela característica das cidades, ele teve um grande peso também, né? Sim, perfeito. O ônus é um componente do déficit que é muito expressivo nos grandes aglomerados urbanos. Então, os estados do Sudeste, as regiões metropolitanas do Sudeste, algumas regiões metropolitanas também do Sul ou Nordeste, têm o ônus excessivo como o principal componente. Já alguns estados do Nordeste, do Norte, têm outros componentes, se não com um peso maior, mas um peso mais próximo do ônus excessivo com aluguel. Então, essa é uma característica muito forte dos grandes centros urbanos. Em relação aos fatores que contribuíram para o aumento desse déficit habitacional, a gente pode ter como base a crise financeira? A gente pode mencionar isso como um dos principais, a queda de renda, enfim? Na medida em que o ônus, por exemplo, é calculado a partir do valor do aluguel das famílias de baixa renda e do rendimento da família. Então, se algum membro da família perde o emprego e, por consequência, o rendimento dela cai, então, sim, você pode colocar essa família dentro de uma situação de déficit habitacional via ônus excessivo com aluguel urbano. Perspectivas, enfim? Não, eu só queria dizer que essa ainda é uma pesquisa preliminar, são dados preliminares, a gente deve divulgar depois o relatório final com os dados. A gente teve uma pequena mudança na metodologia em razão da supressão de uma variável na PNAD 2015, então a gente ainda está estudando um pouco essa parte mais técnica, metodológica, e aí no relatório final a gente deve fechar realmente o valor, era só isso. Ouvimos a pesquisadora da Fundação João Pinheiro Raquel Matos Viana, repórter Rafael Nonato. Muito obrigado, Rafael Nonato, pelas suas informações, agora 8 horas mais 22 minutos, 8h22 aqui no seu Jornal da Manhã, informação sempre chegando em primeira mão para você. Olha, já não afirma que atua com imparcialidade na investigação que envolve Temer, reportagem de Victor Ribeiro. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, respondeu ao pedido de suspeição feito pelo advogado do presidente Michel Temer. De acordo com a Agência Brasil, o documento foi enviado nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal. Na resposta, Janot chama de meras conjecturas as acusações feitas pela defesa. O procurador afirmou que atua com imparcialidade no caso que envolve Temer. No início do mês, o advogado de Temer, Antônio Maris, disse que Rodrigo Janot agia com parcialidade nas investigações que envolvem o presidente. Por isso, pediu que o procurador-geral fosse considerado suspeito e afastado da investigação. Cabe agora ao ministro do Supremo, Edson Fachin, a decisão sobre a permanência de Rodrigo Janot no inquérito contra Michel Temer. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã, WA. Ainda falando sobre política, a delação de Silval Barbosa traz vídeos de políticos no Mato Grosso recebendo propina. A reportagem é de Renata Martins. Silval, durante sua gestão, era rotineiro pagamento de propina a membros do Poder Legislativo. Os parlamentares recebiam para que Silval conseguisse manter a governabilidade e não ter nenhum dos membros do alto escalão do governo mato-grossense investigados em CPI. Os vídeos foram gravados em 2013 a mando de Silval Barbosa por Silvio César Correia, chefe de gabinete do ex-governador, para comprovar o pagamento de mensalinho a 11 deputados estaduais à época. Cada parlamentar teria recebido um montante de R$ 600 mil a serem pagos em 12 parcelas de R$ 50 mil. Entre os políticos que aparecem no vídeo estão o atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, Ezequiel Fonseca, atualmente deputado federal, o ex-deputado estadual Alexandre César, e a atual prefeita de Juara, Luciane Bizerra. O dinheiro vinha de um acordo feito entre Silval e empreiteiras que faziam obras de asfaltamento no programa chamado MT Integrado. Em outro caso, Silval diz ter pago R$ 200 mil a três deputados estaduais para que votassem pela aprovação das contas do governo. Os deputados continuaram pedindo propina mesmo após a prisão de Silval. Rodrigo Barbosa, filho do ex-governador, gravou reuniões com o então deputado estadual Jefferson Wagner. No acerto, o parlamentar receberia R$ 7 milhões para dividir entre membros da CPI das obras da Copa do Mundo para isentar Silval da investigação. Esse pagamento não foi realizado. De acordo com a prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro chegou nesta sexta-feira ao Brasil. Ele estava em missão oficial nos Estados Unidos e só reassume o posto segunda-feira. Em seu perfil no Facebook, o prefeito disse que não teve acesso à delação e que, por recomendação dos advogados, não vai comentar as acusações. A produção ainda tenta contato com os outros citados. Em delação premiada assinada com a Procuradoria-Geral da República, o ex-governador Silval Barbosa relata esquema de corrupção em Mato Grosso quando esteve à frente do Executivo Estadual. Para comprovar os depoimentos, o delator apresentou documentos e gravações em áudio e vídeo. Nesta sexta-feira, o ministro Luiz Fux autorizou a abertura de inquérito para investigar as declarações do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata. Obrigado, Renata, pelas suas informações. Agora já são oito horas e vinte e seis minutos, oito e vinte e seis. Nós vamos aí ao nosso comentário. Comentário do dia aí com José Oitschumas, que traz de Brasília aí um importante comentário para vocês. São oito horas, mais vinte e seis minutos agora. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, afora as tragédias dos naufrágios na Bahia e no Pará, o mês de agosto que está se encerrando, conhecido por catástrofes e acontecimentos funestos, nos reservou apenas os fatos cotidianos que não deixam de ser menos trágicos. Assistimos propostas sem o menor fundamento no Congresso Nacional, que por si já poderíamos denominar como prejudiciais ou catastróficas. Se voltarem à carga com a proposta do contribuinte, o eleitor, nós, financiarmos as campanhas eleitorais com vistas a eleger principalmente as excelências atuais, estará demonstrado que eles, ou elas, os principais interessados nesta indecorosa proposta de reforma eleitoral, reafirmarão o seu desprezo pelo povo. Mas há algumas coisas mais. As fotos de Lula e Renan abraçados em Maceió, encenando uma ópera bufa, é a constatação da decadência total. São 18 anos de mandatos judiciais pendentes, estampados ali, naquelas fotos que os fiéis, fanáticos e irresponsáveis militantes tentam vender como manifestação popular. Lula tem proporcionado momentos lamentáveis de sua decadência moral e política nestas caravanas. Além de xingar auxiliares, regurgita dados mentirosos que só uma mente doente pode conceber. Por exemplo, atribuir aos atuais ocupantes do poder a responsabilidade sobre a decadência financeira, monetária, fiscal e moral a que o país tenta sair neste momento é insanidade pura. Não é menos lamentável que ainda nós, contribuintes e eleitores, tenhamos que patrocinar programas políticos, como oferecido pelo PSOL na última semana, com o vício de fabricar dados, ter de versar com a verdade, apresentar-se com roupa nova, encobrindo um corpo carente de limpeza e higienização. Lamentável sob todos os aspectos. Não pensem que estamos aqui a destacar alguma inverdade. Leiam, assistam, revisem os acontecimentos. As próprias pesquisas de opinião já mostram aquilo que muitos não querem ver. Os tucanos estão abaixo da crítica. E, infelizmente, pelo protagonismo assumido por ministros vaidosos e soberbos, como os lamentáveis Gilmar e Janot, um judiciário já desfila como um dos merecedores do descrédito nacional. O presidente Michel Temer viaja à China com uma comitiva respeitável de parlamentares e apoiadores. Mas o Brasil precisa mais do que fatos midiáticos. Precisa de decisões que reafirmem propósitos de reconstrução, de atenção verdadeira sobre problemas reais. Tropas nas ruas não substituem medidas necessárias e urgentes, como o combate às verdadeiras causas que vitimam mais de 100 policiais mortos neste combate desigual e desumano que se registra no Rio de Janeiro. Suas excelências desfilarão nos salões verde e azul do Congresso Nacional esta semana em busca de aprovar medidas casuísticas já percebidas pela opinião pública. Não sei o que recolheram às ruas e nas conversas com as bases. O rosto desfigurado por uma agressão covarde de uma professora é o melhor retrato da nossa realidade. Se estas bases não manifestarem suas inquietudes e carências, é porque merecem os representantes que mandam para cá. Direto de Brasília, José Boichão. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Após o intervalo, você vai ouvir grande carga de cigarro contrabandeada é apreendida na MGC 497. Você vai conferir todas as informações dessa apreensão com o Tenente Quadroque. Daqui a pouquinho também, após o nosso intervalo, nós iremos trazer informações de uma briga que esteve envolvendo três pessoas em um bar em um bairro da cidade na noite de ontem. Nenhuma dessas vítimas foi encaminhada ao pronto atendimento de Iturama em estado grave. Nós iremos trazer essa informação também ainda hoje aqui para você no seu Jornal da Manhã da WA. Também tem as ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Glaucia. Iremos trazer também os destaques regionais. Bombeiro reais e a tentativa de assalto mata homem e baleia outro em bar em Patos de Minas. Mulher é assassinada com doze facadas em Valentim Gentil. Oh, em Paranaíben, homem é preso por populares ao estupar mulher. Vereadores Mirins participam da reunião especial da Câmara de Frutal. Homem é homem comandado de prisão, se tranca em banheiro para evitar ser detido pela polícia. No esporte, Iturama garante vagas nas finais da Copa de Três Rios. Conferir também os jogos em destaques aí do seu fim de semana. Temos ainda aqui uma informação aí que ontem, né, circulou pelas redes sociais a respeito aí de um possível avião, né, que passou com um voo rasante lá em Aparecido do Taboado, cruzou o Rio Grande e veio cair. Cruzou o Rio, né, Rio Paraná, Paranaíba, né, Paranaíba, né, e veio pousar ou cair, sei lá, em Minas Gerais. Mas essa informação, até esse exato momento, a gente não tem ela confirmada de nada, né. Tudo parecendo que seja aí um boato, ou que às vezes esse avião realmente passou baixo, mas não veio fazer pouso forçado ou nada. Nós estamos apurando essas informações, já falamos aí com o Corpo de Bombeiros, desde ontem acompanhando isso. Vamos trazer aí até mesmo um comentário de uma rádio ali da região de Mato Grosso, né, a respeito desse fato aí. São oito horas e trinta e dois minutos. Nós vamos a um breve intervalo, mas eu volto em instantes com você. É rapidinho. Jornal da Manhã, volta já! O inverno mais quente de todos os tempos. Império do jeans tem tudo pra balada, trabalho e qualquer ocasião. Jeans por cinquenta e nove e noventa. Iturama e região tem esta vantagem. Império do jeans, na Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Aproveite também a vantagem do cartão presente. Exclusividade Império do jeans, Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Império do jeans, um novo conceito em jeans. Império do jeans. Agora o seu almoço ou a sua janta tem uma dica especial em Iturama. Espaço gourmet, servindo um saboroso almoço, lanches, sucos, vitaminas, jantinha, feijoada, assados, pratos feitos por apenas dez reais, com carne de primeira qualidade. Tudo preparado com muito carinho. E atenção, o cardápio é acompanhado por uma nutricionista. Sistema delivery de Marmitex. É só ligar ou mandar uma mensagem via WhatsApp nove 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 meia meia zero sete vinte e oito. Vai jantar ou almoçar. Espaço gourmet, Avenida Prefeito Jucapado, a quatrocentos e noventa. Em frente ao Colégio Objetivo. Agora já são oito horas e trinta e quatro minutos. Oito e trinta e quatro. Bom dia, né? Pra você que tá aí do outro lado acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã. Obrigado a você pela audiência. Já vai compartilhando aí os nossos vídeos aí, tá, pessoal? Ajude a gente aí na audiência aqui do nosso jornal, a sua participação. Olha, sem sombra de dúvidas, é muito importante ter você do outro lado aí contribuindo com o nosso jornalismo, né? Bom, eu quero falar pra você agora... Põe na tela aqui, pessoal. Põe na tela porque, olha, você merece o melhor, né? Atenção você que tem os seus filhos aí do zero aos dezesseis anos, né? Essa é a dica especial pra você. Aqui na cidade de Iturama nós temos uma loja certa pra você deixar os seus filhos aí sempre vestidos bem, não é verdade? É a loja Cara de Anjo. Cara de Anjo é jeitinho angelical de se vestir. É isso mesmo, viu? O meu filhinho e meu vicenzinho vestem roupas da Cara de Anjo, né? Fica... Ai, bonitinho ainda, né? Fica uma fofura. Ó, melhor da moda Sharp, Anjos Baby, ou seja, né, gente? Moda infantil do zero aos dezesseis anos. Atendimento ou sistema delivery. O que que é isso? Você vai ligar, o pessoal vai entregar rapidinho pra você a encomenda. Então, anote o telefone. É o 998967064, tem também o 99533809. Gisele Duarte, né, e também o Caleb estão prontos pra te atender aí. Tem a marca também, acostamento, né? A moda Sharp e também Anjos Baby. Roupas do zero aos dezesseis anos. Tem nome, então, em Iturama, gente? Em a loja Cara de Anjo. Passe lá pra você conferir tudo isso que nós estamos aqui falando aqui em nosso Jornal da Manhã da Rádio MWA. Então, anote aí, roupas infantil em Iturama, tem que ser com a cara de anjo, jeitinho angelical de se vestir. Jornal da Manhã da Rádio MWA. Agora eu quero falar pra você de água. Vamos tomar água, né, gente? Água, você sabe, é saúde. Beba, então, água de qualidade. Você e toda a sua família. Água mineral, você sabe, é lá do recanto das águas. É um abraço a todo o pessoal aí. O João, a Eliane, todo o pessoal que atende você com muito carinho aí no recanto das águas. Olha, lá você encontra galões de água de 10 e também de 20 litros. Tem ainda aquelas garrafinhas de 510 ml com e sem gás. Olha, não perca tempo. Beba a água de qualidade que você encontra no recanto das águas. Água Levite também, água hidroleve. Então, liga agora pra lá. Qual o telefone? 349-5874. Tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp também. 99695-5874. É só você ligar, mandar o teu zap zap aí. Nós falamos aqui, ó, de recanto das águas com a gente também aqui no Jornal da Manhã da WA. 8h37. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. E nós temos aqui mais uma outra dica especial pra você que tá aí nos acompanhando. Eu quero falar pra você agora. Olha, gente, atenção. Você que está me ouvindo, né? Quer comprar verduras aí de qualidade, frutas, verduras e legumes de altíssima qualidade, você e sua família. Nós temos então o Empório da Roça. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui a loja Empório da Roça. Daqui a pouquinho eu vou trazer, com mais detalhes aí, né, da loja Empório da Roça, né, que também está aí com a gente, aqui em nosso Jornal da Manhã. Mas antes, olha, eu tenho pra você uma outra dica especial. Coloca na tela, é isso. Ó, método de emagrecimento 5S, tá, pessoal? Isso mesmo, 5S. Esse método, agora tem uma clínica especializada aqui na cidade de Turama. Tá aí o antes e o depois aí dessa mulher, né? Olha, clínica Health Barney. Isso mesmo, emagrecimento, saúde e beleza. Fica ali na Rua Frutal, 928, no centro de Turama, viu? O telefone é o 3411 7061. Tem também o 99978 6597, viu? Faça então a sua consulta com a fisioterapeuta Alcineia. Faça então os exames necessários e comece já o tratamento, que é dividido aí em três fases. Primeira fase, você pode perder até 15 quilos, eu falo sempre isso. Isso é de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? De cada pessoa aí, de perder aí esses 15 quilos. Aí depois tem também a segunda fase, que é a manutenção. A terceira fase, que é a educação alimentar. Ainda você vai fazer acompanhamento aí, é nutricional, diário, né? Tratamento estético, suplementação natural, suporte psicológico. Tudo isso tem pra você. E ainda a programação do hipotálamo. Esse é o método de emagrecimento 5S, tá, pessoal? Tá lá, ó, 5S. A gente só consulta agora mesmo, ligando para 3411 7061 ou 99978 6597. Clínica Health Body. Emagrecimento, saúde e beleza. Fica na Rua Frutal, 928, hein, pessoal? No centro aqui da cidade de Iturama. Tá aí a dica pra você, Clínica Health Body, com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã, da sua rádio online, da sua rádio web de Iturama, rádio web WA. Olha, comigo também eu tenho aqui, sabe quem? Triângulo Supermercado. Vamos aproveitar a promoção? Todo dia tem lá, viu? Todo dia tem. Lá o negócio funciona pra valer mesmo, né? Triângulo Supermercado, sempre com o menor preço pra você, pra toda a sua família economizar. Açougue, feirinha, padaria, sessão de frios e congelados e muitas outras ofertas, você só encontra lá no Triângulo Supermercado. Passe lá pra você conferir o que nós estamos aqui falando em nosso Jornal da Manhã, da WA. São 8 horas, mais 40 minutos agora. 8h40. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã, WA. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração, para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo os seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners, com a Gráfica Araújo. Ligue 3411-3656 e comprove o menor preço. Gráfica Araújo, sua melhor impressão. Rua Itunitaba, 1436, bairro Nossa Senhora de Fátima, Iturama. Aqui é WA. 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 Bem melhor. Jornal da Manhã, WA. Liberta. W.A. Quero com muito mais música. Rádio W.A. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web W.A. Agora já são 8 horas e 40 minutos. Agora sim, está aí na tela, para a gente mostrar para você, a Emporio da Roça. Emporio da Roça tem tudo de verduras e legumes da melhor qualidade para você, de toda a nossa Iturama e região. Emporio da Roça, espera por você ali na Rua Goiás. Isso mesmo, bem aqui no centro da cidade de Iturama, está aí o Adejunho, também tua esposa, atendendo você com muito carinho, né gente? A gente põe de novo esse vídeo bonito. Ó, Emporio da Roça, na Rua Goiás 450, aqui no centrão de Iturama. Ó, lá além de você encontrar aí frutas, verduras e legumes, olha, tem tudo aqui, né? Tem frutas, tem verduras e legumes, tem também doces, tá? Rapadoras, farinha, conservas, queijo, é, que mais? Geleia, derivados da roça em geral. Vamos ligar agora lá, vamos? Liga agora, 3415657. Olha que verdura bonita, né? E lá o pessoal faz as entregas, então, é, só você está ligando aí, tá bom? Liga agora para também o WhatsApp, fone aí, que é o 99974-9777. Falamos aí da Emporio da Roça. Oito horas e quarenta e três minutos, Daniel de Castro, oito e quarenta e três. O que vem chegando aí pra gente? Notícias de Iturama. Notícias de Iturama. Grande carga de cigarro contrabandeado é apreendida na MGC 497. O Tênis de Quatroque vai trazer pra gente mais detalhes desta apreensão aqui na cidade de Iturama, o Augusto Andrade, um grande trabalho da polícia rodoviária, como sempre, fazendo grandes apreensões. E, claro, aqui na região não é a primeira vez que isso acontece, né, Augusto Andrade? Lembramos que em São Francisco de Sales isto já aconteceu, né? Teve uma grande apreensão lá também de contrabando de cigarros. E hoje, aqui perto de Iturama, conseguimos, a polícia conseguiu fazer essa apreensão da MGC. Ficou escura, mas essa é a carreta, né, carregada aí com o cigarro. Vamos mostrar ela aqui diferente, mostrar a foto, a foto tá melhor. A foto tá melhor. Isso, tá aí. Essa é a foto, viu, Daniel? Olha a quantidade, né? Quantidade de cigarros contrabandeados oriundo aí do Paraguai. Quatroque atendeu, então, a nossa reportagem, Daniel? Isso aí, isso mesmo, Augusto Andrade. O Tenente Quatroque atendeu a nossa reportagem, falando aí um pouquinho sobre esta apreensão de grande quantidade, viu, Augusto Andrade? Grande quantidade. Vamos ouvir, então, Quatroque. Bom dia, Augusto Andrade. Bom dia, amigos da Rádio WA. No domingo, a guarnição rodoviária do 7 Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito fazia uma operação na região de Carneirinho, na rodovia 497. Quando foi abordado aí um caminhão baú, em cor branco, que vinha do Paraguai e seguia pra Belo Horizonte. A princípio, a carga era de papelão, mas após a averiguação, ficou constatado que a carga era de cigarro, né, contrabandeado do Paraguai. Então, foi apreendido aí mais de 19 toneladas de cigarro que vinham do Paraguai e seguiam pra Belo Horizonte. Também foi efetuada a prisão do motorista e a apreensão do caminhão, bem como de toda a carga. A ocorrência foi encerrada na Polícia Federal, em Uberaba, pelo 7 Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito. Muito obrigado aí pelo espaço na rádio. Muito obrigado, amigo ouvinte. Eu sou o Tenente Quatroca, comandante do 7 Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito. E nosso pelotão está à disposição da rádio e da comunidade. Jornal da Manhã, WA. Ainda falando do setor policial, está aí essa imagem, então, desse caminhão, dessa carreta, podemos dizer assim. E essa carreta aí foi encaminhada ainda ontem à noite pra Polícia Federal lá de Uberaba, né? Foi escoltada aí pela Polícia Rodoviária de Durama. Foi levada, então, aí pra Polícia Federal lá de Uberaba pra finalizar essa ocorrência. Como disse o Ariel antes, vem sendo aí uma rotina a apreensão desses caminhões, carretas carregados aí de cigarros contrabandeados lá do Paraguai, aqui na nossa região, Campina Verde, São Francisco e outros locais mais aí, né? Já virou rotina esse negócio, né? Olha, são oito horas e quarenta e seis minutos agora, oito e quarenta e seis. Vamos agora com a Polícia, a terceira companhia, com a nossa correspondente. A assessora de comunicação aí, a Gláucia, né? Sargento Gláucia, que traz as informações aí da polícia. Gláucia, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Agora pra vocês, algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias vinte e três e vinte e quatro de agosto. No dia vinte e três, em Iturama, na Avenida José Altoni de Miranda, no Jardim América, foi realizada a abordagem nos autores. Eles estavam sentados no banco da praça, sendo JRS, dezoito anos, e AJSD. Com eles foram encontradas buchas de maconha. Frente ao fato, a eles foi dado voz de prisão. Na Avenida João Paulo II, no Bom Sucesso, foi visualizado três indivíduos saindo de uma residência, foi procedida a abordagem, foi encontrado com o autor, GMN, dezoito anos, um objeto utilizado para preparo de cigarro de maconha. Além disso, uma bucha de maconha. Estava com o autor, os menores, VM, dezessete anos, e AJ, dezessete anos. Ambos confirmaram fazer uso de entorpecente. Todos foram conduzidos à delegacia. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência. Na Avenida Campina Verde, no centro, segundo o relato da vítima, LFDQ, 42 anos, ela saiu de sua residência e, quando retornou, percebeu que havia sido arrombada. Ao ser feita a verificação nas filmagens das câmeras de segurança, foi constatado que autores arrombaram o miolo do portão, adentraram e efetuaram roubo. Foi visto dois indivíduos de altura mediana. As imagens serão disponibilizadas à autoridade competente, o que auxiliará na prisão dos autores. Foram subtraídos alguns objetos, dentre eles, três pulseiras de ouro, quatro braceletes de ouro, dois brincos também de ouro, um anel em ouro, no formato de Nossa Senhora Aparecida, com um anel de brilhantes, um óculos da marca Ray-Ban e aproximadamente 200 reais em moeda corrente. Os autores estão sendo procurados. Na Avenida Prefeito Jucapado, no Jardim Eldorado, segundo o relato da vítima, WHMC, 21 anos, ela deixou a motocicleta estacionada e, quando retornou, percebeu que havia sido furtada. Trata-se de uma Suzuki 125, cor vermelha, placa H&H 2347, com o emplacamento da cidade de Limeira do Oeste. Pessoal, caso alguém tenha alguma informação, Finesa entrar em contato com a polícia militar, pois essa motocicleta, essa Suzuki 125, cor vermelha, atenção para a placa H&H 2347, ela foi furtada. Em Campina Verde, após solicitação via 190, dando conta de que uma motocicleta estava abandonada na estrada municipal que dá acesso à cidade de São Francisco de Sales, a guarnição foi ao local e deparou com uma motocicleta, cor preta, marca DAFRA, placa H&D 8206 de Itapagipe, Minas Gerais. E após consulta no sistema informatizado, foi constatado que esse veículo estaria fora de circulação, dando a entender que ele seria de leilão. Ao ser verificado o chassi, ele estava raspado, o que dificultou a identificação da motocicleta. Diante do fato, o serviço de guincho foi acionado e o veículo foi removido ao pátio conveniado. Na Rua 36, no bairro Operário, após receber denúncia de que no local havia um comércio ilícito de drogas e que a autora GSM, 18 anos, seria responsável pelo tráfico de entorpecentes, foram realizadas intervenções policiais, os militares fizeram abordagens a usuários nas proximidades, momento em que visualizou o autor e o usuário em frente a essa residência a qual estava sendo denunciada, conversando com a suposta autora. Foi feita a abordagem e busca pessoal, não sendo localizado nada de ilícito nesse momento. Durante o monitoramento, foi verificado um autor adentrar a residência. Momento em que os policiais conversaram com esse autor, o qual recebeu os militares no portão, autorizou a entrada desses policiais à residência. Os militares, durante buscas, localizaram pedras de crack em cima de blocos de tijolos. Questionados da procedência desse entorpecente, esse autor relatou que havia ganhado essas pedras de crack da autora GSM, e que não seria a primeira vez que a autora lhe fornece entorpecentes. Diante o relato desse usuário, a TC, e com apoio de outra guarnição, foi realizado o rastreamento, a autora foi localizada e também foi presa. No dia 24 de agosto, em Turama, em razão de cumprimento de mandado de prisão, foi realizada a prisão de Alexandre Gomes. Pessoal, na Avenida José de Freitas Nunes, no bairro Baiano Cirino, segundo o relato das vítimas, JBO, 66 anos, e GABO, 65 anos, eles são proprietários de uma loja, estavam no estabelecimento. Quando chegou ao local um jovem, ele estava em uma bicicleta, desceu dessa bicicleta, ele estava bastante nervoso, e determinou que as vítimas passassem o dinheiro. Ele encostou uma faca nas costas da vítima G.A., pegando com essa vítima R$ 100, sendo duas notas de R$ 50, e dois talonários de cheques da vítima J.B. Ainda segundo as vítimas, ele estava usando uma calça de moletom e um blusão de cor escura. A blusa estava aberta, e por baixo ele estava com uma camiseta azul, azul clara, e estava com uma touca ninja. A vítima J.B. correu atrás do autor, o qual depois foi identificado como J.R.R., 22 anos. Durante o rastreamento, momentos após ter ocorrido o roubo, e ainda nas mediações do estabelecimento comercial, foi abordado um casal de bicicleta com as características repassadas pelas vítimas. Uma menor, que estava junto com essa outra pessoa, nessa bicicleta, a menor J.S., confessou que essa pessoa que estava com ela seria o autor, J.R.R., e ele havia acabado de cometer o roubo. Foi encontrado com ele, no bolso dele, a quantia de R$ 100,00 em duas cédulas de R$ 50,00. As vítimas reconheceram o autor, bem como uma das vítimas reconheceu a menor, que estava esperando pelo autor, em um terreno baldio, por onde ele empreendeu fuga, após o roubo. Frente aos fatos, o autor foi preso em flagrante delito, foi realizada a apreensão da arma branca, a apreensão da bicicleta, utilizada na ação delituosa, a apreensão dos materiais que foram roubados, e a apreensão da menor. Na avenida Dona Francisca Andrade, na Vila Madalena, segundo o relato da vítima, LFLL, 19 anos, ele estacionou uma motocicleta, placa NJW 2991, e quando retornou, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Pessoal, tomem nota, trata-se de uma motocicleta Honda CG 125 Fan, placa NJW 2991 Corroxa. Caso tenham alguma informação, o Fines entra em contato com a Polícia Militar. Ouvinte, se essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar, por hoje é só, tenham um bom dia, forte abraço, fiquem com Deus. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Obrigado, Saindo Gláucia, pelas informações, respeito aí das ocorrências policiais, a Gláucia trazendo destaque, né, pra gente. Agora eu vou trazer um outro destaque aqui, foram ser passados pelo Corpo de Bombeiros de Turama, e nós temos aqui algumas informações, em breve, estaremos repostando também com mais detalhes, ainda no portal de notícias, o wmedia.com.br, né. Olha, a briga de bar, em bairro de Turama, faz aí, é, duas vítimas, né, são três envolvidos. Segundo a informação do Corpo de Bombeiros, o que bateu, fugiu, né, deixou lá, os dois, é que, as duas vítimas, em estados aí, complicados, uma delas, em estado grave, um rapaz, segundo aí, o Corpo de Bombeiros, perdeu bastante sangue, tá, perdeu bastante sangue, ficou inconsciente, o outro estava consciente, mas um estava inconsciente, e perdeu bastante sangue mesmo, teve hemorragia, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros, ainda na noite de ontem, esse fato aconteceu por volta das 11 horas, para, encaminhado para, o pronto-socorro de Turama. Nós mantemos contato, a poucos instantes, né, com, o pronto-socorro, e o pessoal nos informou, que, essa vítima mais grave, foi encaminhada, ao hospital, de base, da cidade, de Uberaba. Portanto, uma briga aconteceu, é, em um bar, situado, na rua 11, né, com a Santa Rosa, ali, com o Diógenes de Souza, esse fato aconteceu, na noite de ontem, por volta, de 11 horas. né, pessoas brigaram, e uma delas, encaminhada, em estado grave, para a cidade, de Uberaba. A gente vai estar aqui, apurando mais informações, né, das, das lesões, aí, dessa pessoa, que ficou em estado grave, mas segundo o Corpo de Bombeiros, perdeu muito sangue, né, foi pancada na cabeça, e foi encaminhado, para Uberaba, em estado grave. Lamentável, né, pessoal? Lamentável. São 8 horas e 56 minutos, agora tem outra informação aqui, do Corpo de Bombeiros, incêndio, né, o pessoal, nessas épocas do ano, todo ano tem isso, né, bastante incêndio na região, e sabemos que muitos, aí, pode ser, digamos assim, causado, naturalmente, né, enfim, mas sempre tem, ali, um acidente, ali, envolvendo, um incêndio, um fio de alta tensão, alguém que joga um pitoco de cigarro, na beira da rodovia, outro momento, alguém coloca lixo, queima algum lixo, e pensa que isso não vai se propagar, e com esse tempo seco, e ventando, nesse mês de agosto, aí, o que acontece? Espalha rapidinho o fogo, ontem queimou, aqui na região, 60 metros quadrados, né, 60 metros quadrados, aí, foram queimados, aqui na nossa região, ontem, ali, no município de Campina Verde, precisamente, entre ali, Honorópolis, né, e Campina Verde, na 497183, onde aconteceu, então, esse incêndio, o Corpo de Bombeiros de Turama, foi lá no local, deu esse apoio, mesmo sem, né, o caminhão d'água do Corpo de Bombeiro, o caminhão pipa do Corpo de Bombeiro, que está com a bomba queimada, aguardando, aí, o governo, né, organizar essa situação, pra eles, né, está sem, Turama, pessoal, está sem, caminhão do Corpo de Bombeiro, que queimou a bomba, que joga essa água, está aguardando, aí, a liberação, aí, enfim, do governo, né, agilizar esse, rapidinho, então, mesmo assim, o pessoal, foram lá, dar apoio, a esse incêndio, né, nos relatou, aqui, foi que 60 mil metros, quadrado, que foram, aí, queimados, aí, uma reserva florestal, olha só, que coisa, que pecado, né, gente, uma reserva florestal, com certeza, muitos animais, ali, foram carbonizados, é, ontem, essa reserva, né, passarinhos, em seus ninhos, enfim, é, lamentável, e se todo ano tem, essas queimadas, aí, parada pra todo santo lado, você, olha aí, vai queimar, bom, daqui a pouquinho, essas informações, aqui, serão mais completas, aí, no nosso portal de notícias, o wmedia.com.br, 8 horas e 58, minutos, Ariel de Castro, vamos saber, então, o que que vem, depois, aqui, do nosso intervalo comercial, roda a vinheta. Ouça, após o intervalo, aqui, no Jornal da Manhã, WA. Notícias da região, bombeiro, reage a tentativa de assalto, mata homem, e baleia outro, em bar de pato de Minas. Também, na nossa região, mulher é assassinada, com 12 facadas, em Valentim Gentil. Paranaíba, homem é preso por populares, ao estuprar a mulher. Você vai ficar sabendo, vereadores, menins, participam de reunião, especial, da Câmara de Frutal. Auriflama, homem com um mandado de prisão, se tranca em banheiro, para evitar ser detido, pela polícia. Vamos falar do esporte, nosso IEC, né, garante vaga, nas finais da Copa, Três Rios. E você vai conferir também, os jogos, os resultados dos jogos, nesse final de semana, do Campeonato Brasileiro. Eu só sei, que o São Paulo, está indo de mal a pior, né pessoal? Pensa que ganha em período, o Palmeiras ontem. Só vou te dar um chauzinho. Meu Deus do céu. Vamos a um breve intervalo, enquanto isso, você vai compartilhando, nosso vídeo, você pode ouvir também, nossa Rádio Web, pelo portal WMídia, aí no WMídia.com.br barra Rádio Web WA. Gente, a nossa programação, é uma programação aí, deliciosa de se ouvir, 24 horas. Então acompanhe a Rádio Web WA, também, pelo portal WMídia.com.br barra Rádio Web WA. A gente volta, daqui a pouquinho, com você, com mais informações. Agora, nove horas, oportunidade. Jornal da Manhã, volta já! do inverno. Rádio Web WA, do inverno. Império do Jeans, pra você e pra mim, em todo lugar, a gente veste assim. Império do Jeans, tem tudo pra balada, trabalho e qualquer ocasião. Jeans por 59,90. Iturama e região, tem esta vantagem, Império do Jeans, na Avenida Rio Grande, 1419. Aproveite também, a vantagem do cartão presente. exclusividade, Império do Jeans, Avenida Rio Grande, 1419. Império do Jeans, um novo conceito em Jeans. Império do Jeans. Você está ouvindo, na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Você não deixa garrafas de água sanitária, ao alcance dos seus filhos. Então, por que deixar garrafas pets, estampadas na chuva? Você não deixa o seu avô, morrer afogado na piscina. Então, por que deixar a larva da dengue, nascer nela? Você não deixa o pneu do seu carro, ficar careca. Então, por que deixá-la no quintal, acumulando água? Você não planta flor carnívora, da Guatemala, comedora de abaliz. Então, por que você deixa a água parada, no vaso da sua samambaia? Você já cansou de ouvir, o que tem que ser feito. Então, quando vai começar a agir? Dengue, o problema é todo nosso. Olha, nós vamos aí seguindo por aqui com o nosso jornalismo e trazendo os nossos patrocinadores. Obrigado às empresas que estão com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã. Eu tenho aqui, sabe quem? A Empólio da Roça. Tá, pessoal? Tá aí que bonito, né? A Empólio da Roça, frutas, verduras, legumes, tudo da melhor qualidade. Tem também aí, doces, rabaduras, farinha, conservas, queijo, olha só, geléia e derivados da roça em geral. Gente, lá é uma maravilha, né? É o sítio na cidade, eu falo assim sempre, né, gente? É o sítio na cidade. Olha, tá aí o atendimento especial também, lá do, do AD Junho, também tá tua esposa, que agora me fala aqui o nome dela. Mas o pessoal atende você com muito carinho, né? Tem os telefones pra você ligar agora, fazer o seu pedindo, é o 3411-5657. Anote aí, 3411-5657. Nós estamos falando da Empório da Roça. Telefone também, WhatsApp, 99974-9777. Pode mandar teu zap também, o pessoal vai atender você com muito carinho. Tá no endereço, Rua Goiás, 450, Centro de Turama. Nós falamos aqui da Empório da Roça, que está conosco também em nosso Jornal da Manhã. Agora, 93... Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Ainda falando pra você, nós temos aqui, olha só, gente, falamos aí, vamos falar pra você agora que você quer perder uns quilinhos, às vezes você está sentindo assim, olha, estou acima do meu peso, estou contrariado com isso. Gente, o melhor de tudo é você poder, ao invés de comprar uma roupa, o melhor é você vestir aquela roupa que você guardou lá no seu guarda-roupa, porque o seu peso passou acima do normal, né? Essa é uma palavra que eu ouvi, né, de uma palestrante no dia da inauguração aí da clínica Health Body e realmente isso marcou. O mais gostoso é você poder, né, você poder usar roupas que você guardou no guarda-roupa, né? Ah, aquela calça, aí, enfim, que não usava mais, agora estou usando. Gente, então procure em Turama esse método de emagrecimento aí, o 5S, isso mesmo, tá? 5S, tem um antes e depois aí dessa mulher, tá aqui também um antes e depois dessa jovem, olha, ela fica na Rua Frutal, essa clínica, a clínica Health Body na Rua Frutal, 928-3411-7061, tem um 99978-6597, viu? Então é o seguinte, ó, são três fases de tratamento, a primeira fase, você pode emagrecer até 15 quilos no primeiro mês, lembrando que vai de cada pessoa e sua necessidade. Segunda fase, manutenção, terceira fase, reeducação alimentar, faça então o seu tratamento, acompanhamento aí, nutricional diário, tratamento estético, suplementação natural, suporte psicológico, reprogramação de hipotálamo, então, ó, emagreça, né gente, com qualidade, com saúde, com a Health Body, sua clínica aqui de Iturama, né, tem aí a fisioterapeuta, a Alcineia, pra atender você com muito carinho, viu? emagrecimento, saúde, beleza, a rua brutal, nove dois oito, centro de Iturama, falamos então aí, Health Body, sua clínica de emagrecimento, aqui na cidade de Iturama, nove cinco. Jornal da Manhã, WA. Muito bem, seguindo com o nosso Jornal da Manhã, quero falar pra você agora aqui, do Triângulo Supermercado, hein gente, segunda-feira, começa a semana, já economizando, com as compras aí, no fim de mês, lá no Triângulo Supermercado, tá pessoal? Isso mesmo, põe na tela o Triângulo, tem açougue, feirinha, tem sessão aí de frios, tem congelados, e muito mais, que só o Triângulo pode oferecer pra você, então pense nisso, Triângulo Supermercado, aguarda você, pra fazer as suas compras com mais economia, aproveitando sempre o menor preço da cidade, viu? Triângulo tá na Jucapada, número 100, 3411, 1060, vai lá e confira, tudo que nós estamos aqui falando, hein, Triângulo Supermercado, esse sim, é lugar de gente feliz, nove cinco. Vocês estão vindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Deixa eu falar pra você também, deixa eu falar pra você aqui da loja Cara de Anjo, Cara de Anjo, você sabe, seu jeitinho angelical, de se vestir roupas do zero, aos 16 anos, é com a Cara de Anjo, passe lá e confira, tudo que nós estamos aí falando, pra você, amigo ouvinte, internauta, você que tá assistindo o vídeo, tá aí na tela, os telefones, mas eu falo pra você que tá me ouvindo também, ó, anote os telefones aí, o WhatsApp da Cara de Anjo, ou nove, nove, meia, setenta, meia, quatro, tenta, mil, nove, nove, três, três, oito, zero, nove. Um abraço, lá pra Gisele Duarte, toda a sua equipe aí, né, o Caleb, pessoal, que faz a entrega rapidinha, sistema delivery, viu, pessoal, é só ligar, que o pessoal entrega, as marcas acostamento, tem ainda a moda Sharp, Anjos Baby, moda do zero, dezesseis anos, José com a Cara de Anjo, jeitinho angelical, de se vestir, nove horas e seis minutos agora, Jornal da Manhã, WA, e aqui no Jornal da Manhã, nós temos também o recanto das águas, água de qualidade, beba água mineral, você e toda a sua família, e água de qualidade, eu tenho essa dica pra você, do recanto das águas, eu já tomei vários canecas d'água aqui hoje, né, pessoal, bebo mesmo, bebo bastante água, agora, tá mais com calor, né, aí que eu bebo mais água, no frio, você tem que beber água, no calor também, né, olha, recanto das águas, trabalha com galões de dez ou vinte litros, recanto das águas, água Levite também, droleve, e muito mais pra você, o recanto das águas, vende garrafinhas aí, com cengás de quinhentos e dez ml, liga agora e peça a sua água, três, quatro, cinco, oito, sete, quatro, o WhatsApp é o nove, nove, meia, nove, cinco, cinco, sete, quatro, é só ligar e fazer então o seu pedido, que o recanto das águas faz a entrega rapidinha pra você, nove horas e sete minutos aqui no Jornal da Manhã da WA, Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Você quer comprar utilidades? Você está no lugar certo. A Top Surprise tem tudo pra você. E tem a loja Top Cell em anexo, onde você encontra celulares, bonés, rádios, pendrives e muitas outras novidades aqui na Top Cell. Visite Top Cell aqui na loja Top Surprise. Jornal da Manhã WA Vinícius Borges, técnico em informática e eletricista, venda de roteadores, moldem, adaptadores, cabos, fontes, placas, entre outros, recarga de cartucho e toner, assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras, instalações elétricas e mais projetos elétricos, manutenção em painéis, manutenção em ventiladores, eletrodomésticos e manutenção em energia solar. Faça agora o orçamento de energia solar e garanta custo zero no futuro com a energia. Informações, ligue trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove e fale com Vinícius Borges, técnico em informática e eletricista. Inverno da Manhã Aconchegante Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA Agora nove horas nove minutos, notícias da região, bombeiro reage a tentativa de assalto, mata um homem, baleia outro em bar de pato de Minas. Um bombeiro militar de trinta e cinco anos reagiu a uma tentativa de assalto em um bar, matou um assaltante e baleou outro na noite da última sexta-feira em pato de Minas, no Alto Paranaíba. De acordo com a polícia militar, o suspeito de trinta e sete anos morreu no bar e o outro de trinta anos foi levado para o hospital com o auxílio de um comparsa. Ainda segundo a PM, os suspeitos anunciaram o roubo no estabelecimento localizado na rua Ceará, Bairro Cristo. O bombeiro que estava no local sacou a arma e atirou. O suspeito ferido foi deixado no hospital regional Antônio Dias e os militares informaram que o estado dele é grave. Ele está acompanhado de escolta. O G1 não conseguiu confirmar o estado de saúde dele na unidade. Já o comparsa conseguiu fugir. O tenente do corpo de bombeiros, Elias Vial Cardoso, disse neste sábado que após balear os suspeitos, o bombeiro se apresentou na polícia civil acompanhado de um representante da corporação. O bombeiro foi ouvido pelo delegado de plantão e liberado. A investigação agora vai ser acompanhada pelo corpo de bombeiros. Como militares, temos direito à porte de arma, mas a arma utilizada na ação é pessoal do bombeiro e foi apreendida pela polícia civil para ser periciada. É importante ressaltar que tudo vai ser acompanhado de perto pela nossa corporação. Ainda não foi definido se o militar vai ficar afastado até ser apurado o caso, disse o tenente. O G1 não conseguiu contato com a polícia civil para saber mais informações sobre o caso até a publicação desta reportagem. A PM disse que segue em busca do comparsa dos assaltantes baleados. Está aí o Albert Andrade, o bombeiro aí reagiu a esse assalto. A polícia fala que não é bom reagir, mas ele reagiu e conseguiu aí matar um bandido e ferir o outro, né? Espero que ele não seja afastado das suas funções, infelizmente, Albert. Esperamos que ele não seja realmente afastado das suas funções. Foi a defesa dele aí, perante esses brilhantes que foram roubar, né? Bom, agora nove horas e doze minutos, vamos aqui para o estado de São Paulo agora. Vamos aqui para o estado de São Paulo, você que está aí acompanhando o nosso jornalismo. Obrigado, daqui a pouquinho tem os alôs aí também para você. Prepara os alôs aí, Veorel, prepara os alôs aí. Olha, a mulher é assassinada com doze facadas em Valentim Gentil. Isso mesmo, aqui, ó, pertinho aqui de Fernandópolis, entre Fernandópolis e a cidade de Botuporanga. Na noite da última sexta-feira, dia 26, foi marcada por um crime bárbaro que marcou aí essa data, né? Essa grande violência ali com essa mulher ali na cidade de Valentim Gentil. Fabiana Macedo de Oliveira, 38 anos, morreu após ser atingida por pelo menos doze golpes de faca, viu? Que teriam sido aí aplicados pelo companheiro, identificado por Michael Toledo, de 28 anos. O suspeito foi preso pouco tempo depois do crime em uma ação da polícia militar em Meridiano. Os detalhes sobre a motivação do crime ainda não foram divulgados, mas a arma do crime foi encontrada no interior da residência. A morte de Fabiana causou grande consternação de parentes e amigos que demonstraram indignação e lamento nas redes sociais. O caso será então investigado, né? Uma jovem que perdeu a sua vida, né? Uma jovem que perdeu a sua vida aí com doze golpes de faca, né gente? Uma crueldade tamanha, tamanha mesmo. Olha, agora são nove horas e treze minutos, Ariel. Tem algum alô aí pra gente que tá mandando? Fabrício Andrade, tem uma notícia aqui antes, uma notícia aqui de Paranaíba. Beleza, daqui a pouquinho a gente traz os alô. Vou mandar uma notícia aqui de Paranaíba. Homem é preso por populares ao estuprar uma mulher. Ai, mas violência contra a mulher. Você falou agora de um assassinato, né? Isso. De uma mulher agora, uma tentativa de estupro aí. Um homem de vinte e dois anos de idade foi preso por populares ao estuprar uma mulher. Ele conseguiu estuprar uma mulher de vinte e cinco anos no último sábado. Os populares imobilizaram o agressor de uma mulher até a chegada da polícia. A mulher disse aos policiados militares que ele estava de frente ao mercado quando foi surpreendida pelo homem que a arrastou para um terreno baldio onde ela foi agredida e estuprada. Pessoas que passavam a ouvir os gritos da mulher e socorreram lá, imobilizando o estuprador. Está aí a grande ajuda da população nesse caso que, infelizmente, também é recorrente, né, Albert Andrade? Sempre acontece essa violência contra a mulher. Ele foi preso, foi preso, a polícia conseguiu prendê-lo e agora ele vai para a cadeia, o Albert Andrade. Para pagar pelo crime, né? E lá você sabe como é que é para estuprador, a lei dos bandidos. Lá na penitenciária, né, onde eles estão presos. É uma lei que agora ele vai virar mulher, né? É, eles falam, eles falam que quando ele vira mulher, né, tem que rapar as pernas, etc. Tem que colocar até um vestidinho lá, né? Isso mesmo, Albert. Depois outras coisas mais aí que o horário não permite falar, né, Albert Andrade? Então, vamos trazendo aqui mais informações agora, vamos para a cidade de... Da onde? Da onde, meu filho? Agora vamos para Frutal, né? Frutal, esse negócio aqui é legal, ó. Vereadores mirins participam de reunião especial da Câmara de Frutal, tá? Esse fato aconteceu na última semana. É uma reunião diferente daquelas que fazem parte do seu dia a dia. Durante cerca de duas horas, os alunos da escola particular Castelo Branco ocuparam o plenário da Casa de Lens para atuar como vereadores, vivendo um pouco daquilo que é a vida do poder legislativo municipal. Trazer as crianças para a Câmara para que possam conhecer o trabalho dos vereadores já era um projeto que o presidente Quirino François, né, de Oliveira Vasconcelos havia planejado para esse segundo semestre. E a oportunidade surgiu quando a escola agendou uma visita à casa para que seus alunos pudessem conhecer o poder legislativo e, mais que isso, tirar dúvidas sobre o município e o trabalho do vereador. E, em assim, surgiu a sessão especial da Câmara Mirim, que deverá ser realizada com outras escolas no decorrer dos próximos meses. E os estudantes mostraram, estaram aí afiados, né, e atentos com os problemas da cidade. Durante a sessão, eles dirigiram perguntas ao presidente Quirino e ao diretor-geral da Câmara, professor Danilo Alves. Que bacana esse fato aí, a cidade lá de Frutal, né? Nove horas e dezessete minutos, agora nove e dezessete, você está acompanhando o nosso Jornal da Manhã da WA. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã, WA. O Elbit ainda com notícias da região, na cidade de Aureflama, homem comandado de prisão, se tranca em banheiro para evitar ser detido pela polícia. Policiais passaram cinco horas e meia na casa, em Aureflama, tentando negociar a saída do homem, que acabou se entregando. Mandado é por violência doméstica. O homem se trancou dentro do banheiro de uma casa onde mora, em Aureflama, São Paulo, depois de policiais irem ao local para cumprir o mandado de prisão na última sexta-feira. Segundo a polícia, o mandado é por violência doméstica e ele não teria aceitado a decisão da justiça, por isso pegou um facão e se trancou no banheiro da casa. Os policiais permaneceram por cinco horas e meia no local, tentando negociar a saída do homem. Meu Deus, cinco horas e meia. Cinco horas e meia. Como a casa fica em uma esquina, duas ruas precisaram ser interditadas durante o dia, enquanto a polícia tentava negociar a redição do rapaz. No meio da tarde, ele desistiu e acabou se entregando. Ele deve ter cansado, né, Augusto? Ah, mas cansa, né? Cinco horas. É por causa de quê? Violência? Doméstica, né? Doméstica. Deve bater na mulher, né? É, deve ser isso. O pãozão, bravão aí, agora virou um... o quê, né? O leão virou um gatinho quando a polícia chegou. Meu Deus do céu. Ariel de Castro. Paciência também desses policiais, viu, Augusto Andrade? Paciência. Não invadiram o banheiro, não quebraram nada, entendeu? Paciência, paciência deles. Cinco horas e meia. Claro que isso deve ter... Pra preservar também o rapaz, o senhor que tava lá. É, é uma situação problemática, né? Vai que eles... É difícil até comentar, porque às vezes a pessoa, em determinado momento, ele pode causar algo com a própria vida lá dentro desse banheiro. Queria se matar, né? Se matar, né? É verdade. Olha, manda aqui, abraço, Ariel. Priscila Soler, né? O que mais aqui? Tá atualizando o trem aqui, rapaz? Olha que beleza. A Priscila Soler. A Eleusa Nascimento. Tá assistindo a gente agora, Eleusa, tá, né? Um abraço. A Priscila Soler também. O Gustavo Henrique. A Luciana Mendes também. O Zé Goteira também. O que mais aqui? A Michele Albina. Também falou que muito triste, né? Adriana, bom dia a todos. A Fátima Rodrigues também tá aqui acompanhando. Danilo Macedo. Quem mais aqui? A Rosa Nunes. Vinícius Bois. Um abraço, Vinícius Bois, nosso técnico aqui do estúdio, né, Vinícius? Ainda Ana Pequins. Paulo Sérgio. Bom dia. Sou de Louveira. Estou ligadinho. Um abraço, pessoal, de Louveira. Isso, Louveira. Qual estado que é Louveira, Paulo Sérgio? Qual estado que é Louveira? Ah, tá. Bom dia. Sou de Louveira. Estou aqui. Mandou uma mensagem novamente, né? Eduardo Marcino. Bom dia. A Viviane Barbosa. Bom dia. Viviane, vai voltar aí o almoço das casecas. E, Viviane? Tem que voltar o almoço das casecas aí, hein? A Dilson Aparecido também. Está aí com a gente. Mais alguém daí do seu lado ali? Foi o Alexandre de Louveira e São Paulo, viu? O Alexandre de São Paulo. São Paulo. São Paulo aqui é a cidade de Louveira. Tá certo. Qual região de São Paulo aí? Mais para a capital ou interior? É... É perto de São Paulo. É perto de São Paulo. Maravilha. Um abraço a todos que estão com a gente aí. Intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, você vai ficar sabendo também do esporte Turama. Atenção, atenção. Atletas, hein? Alô, Turama. E Turama garante vaga nas finais da Copa Três Rios. Você vai conferir também os resultados dos Jogos do Brasileirão desse final de semana. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui em nosso Jornal da Manhã. Agora já são nove e vinte e um. A gente volta em instantes com você. Jornal da Manhã volta já! Agora o seu almoço ou a sua janta tem uma dica especial em Iturama. Espaço gourmet. Servindo um saboroso almoço, lanches, sucos, vitaminas, jantinha, feijoada, assados. Pratos feitos por apenas dez reais com carne de primeira qualidade. Tudo preparado com muito carinho. E atenção, o cardápio é acompanhado por uma nutricionista. Sistema Delivery de Marmitex. É só ligar ou mandar uma mensagem via WhatsApp. Nove 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 meia meia zero sete vinte e oito. Vai jantar ou almoçar. Espaço gourmet. Avenida Prefeito Jucapado, a quatrocentos e noventa. Em frente ao Colégio Objetivo. Muito bem, de volta por aqui com o nosso Jornal da Manhã da WA. Vamos mostrar aqui a Império da Roça, né? Põe o Império da Roça na tela. Isso! Império da Roça. Lá você encontra frutas, verduras, legumes, doces, rapadoras, farinha, conservas, queijo. O que mais aí? Gelénia, derivados da roça. Em geral, você encontra, então, na Império da Roça. Trinta e quatro onze cinco meia cinco sete. O fone WhatsApp nove 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 sete quatro noventa e sete setenta e sete. Anote aí. Império da Roça está com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã. Ali na Rua Goiás, quatrocentos e cinquenta. O endereço para você visitar, então, o Império da Roça, viu? Agora já são nove horas e vinte e três minutos. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã, WA. Falando para você agora, vou trazer para você aqui mais uma dica especial do nosso Jornal da Manhã. É essa clínica que está aqui em Turama, fazendo o maior sucesso, tá, pessoal? Você que ia perder uns quilinhos aí, então preste bem atenção. E Turama tem para você a clínica Health Body. Emagrecimento, saúde e beleza. Rua Frutal, nove dois oito, centro, trinta e quatro onze setenta meia um. Tem também o outro telefone aqui, que é o nove 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 sete oito meia cinco nove sete. Você pode estar ligando aí e agendando o seu exame, né? Fisioterapeuta Alcineia está prontinha para atender você com a sua equipe? Faça então os seus exames aí para dar início ao tratamento. Lembrando que o tratamento é dividido em três fases. Primeira fase, você pode emagrecer até quinze quilos no primeiro mês. Lembrando que vai de cada pessoa. Segunda fase, a manutenção. E a terceira fase, reeducação alimentar, viu, gente? Então ligue lá para você ter mais detalhes, mais informações. Tem o antes e o depois, né? Também dessa jovem aqui, a nossa jovem. Pessoal, todo mundo feliz aí porque perdeu os quilos e está podendo vestir aquelas roupas que estavam guardadas no guarda-roupa, né? Esse é o método de emagrecimento 5S. Olha, a clínica Health Body fica ali na Rua Frutal, nove dois oito, centro de Iturama. Vai lá e confira tudo isso que nós estamos falando aqui em nosso Jornal da Manhã. Nove e vinte e quatro, Jornal da Manhã WA. Olha, seguindo, seguindo com mais patrocinadores. Obrigado você, anunciante, aqui do nosso Jornal da Manhã. Eu quero falar para você agora aqui do Recanto das Águas, tá, pessoal? Beba água de qualidade você e toda a sua família. Beba água lá do Recanto das Águas. Lá você encontra, olha, tem galões aí de dez e também de vinte litros, tá? Tem ainda para você aquelas garrafinhas de quinhentos e dez ml com e sem gás. Ligue agora, peça sua água, trinta e quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro, WhatsApp ou nove, nove e meia, nove, cinco, cinco, oito, sete, quatro. É só ligar e fazer o seu pedido do Recanto das Águas. Espera por você, a entrega é rapidinha, é vatvulte a entrega do Recanto das Águas. Então vai lá e confira tudo isso que nós estamos falando aqui em nosso Jornal da Manhã da WA. São nove e vinte e cinco agora. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Ainda há tempo, eu quero falar para você aqui, sabe de quem? Quem também está comigo é o Triângulo Supermercado, viu, gente? Isso mesmo, promoções em frutas, verduras e legumes. É aí, ó, Triângulo Supermercado, Lina Prefeito, Jucapádua, número cem, trinta e quatro, onze, dez, sessenta. Passe lá para você conferir todas as promoções que o Triângulo oferece. Jucapádua, número cem, trinta e quatro, onze, dez, sessenta. É o telefone, açougue, feirinha, padaria, sessão de frios, congelados e muito mais. É com o Triângulo Supermercado, consumidor. Passe lá e confira. No Jornal da Manhã, sempre você encontra informação e as melhores dicas de economia. Jornal da Manhã, WA. Atenção você que tem seus filhinhos aí, preste muito atenção. Temos aqui oferecimento também da loja Cara de Anjos, sistema de livre de entrega, é só ligar e o pessoal vai entregar rapidinho, né? Moda, você encontra lá, Sharp, Anjos Baby, também acostamento. Tem o WhatsApp que é o 998967064, tem também o 999533809, tá pessoal? Então anote aí, Gisele Duarte, um abraço pra você, Caleb, também um abraço. Ó, o WhatsApp deles é o 998967064, tem também o 999533809, o fixo é o 34113893. Olha, roupas pro seu filho de 0,16 anos, tem nome. Cara de anjo, jeitinho angelical de se vestir. Aconteceu, aconteceu, está na WA. Alô você, você não é de casa, você é chefe de família, quer comprar e economizar no seu dia a dia? Procure um supermercado amplo e moderno que traz o melhor pra você com o menor preço. Nós estamos falando do Triângulo Supermercado. Triângulo Supermercado. Um completo açougue, feirinha, padaria, sessão de frios e congelados. Triângulo Supermercado, lugar de gente feliz. Prefeito Jucapado, a número 100, 34111060. Triângulo Supermercado. Quando for alugar som, data show, telão e boate, fale com a WA. A WA tem todo tipo de som e valores para atender a sua necessidade. Faça agora mesmo o seu orçamento. Fones 34, 3411, 6056 ou 34, 99997, 2522. WhatsApp 34, 9125, 3755. Qualidade também só é com a WA. Aconteceu, aconteceu. Está na WA. Churrasco, bom chimarrão. Churrascaria Brasil. Tradição há mais de 20 anos, servindo você e sua família. Com o melhor prato da cidade. Seu almoço e sua janta são mais deliciosos na Churrascaria Brasil. Marmitex com churrasco, self-service. Almoço a partidas 10 e 30 e janta a partidas 18 e 30. Sabor e tradição é com a Churrascaria Brasil. Trinta e quatro, onze, onze, oito, quatro. Três, quatro, onze, onze, oitenta e quatro. Avenida Alexandrita, mil setecentos e noventa. Brasil. As principais notícias do esporte, você confere aqui. Jornal da Manhã, WA. Agora, oito horas e vinte e nove minutos, o Agostinho Andrade vai falar sobre esporte, falar sobre Iturama, que garante vaga nas finais da Copa Três Rios. O Iturama Esporte Clube, o IEC, está classificado para as finais da Copa Três Rios 2017, nas duas categorias, aspirante e principal. A conquista das vagas foi após confrontos com as equipes de Guaraci e São Paulo, na tarde de ontem, no campo do IEC. Na categoria aspirante, derrota e vitória nos pênaltis. Já na categoria principal, goleada de quatro a zero. As finais acontecem nos dias dezessete e vinte e quatro de setembro. Por ter melhor campanha, o IEC decide o título em casa. É o Agostinho Andrade aí, mas uma vitória aí do IEC, estão nas finais, né? O aspirante também é o principal. Já tem a data dessa final aí? Dezessete a vinte e quatro de setembro vai acontecer as finais, o Agostinho Andrade. Olha só, em dezessete e vinte e quatro de setembro, então, vamos aí guardar ansiosamente aí essa data, né? Para que nós possamos aí estar fazendo cobertura desse futebol, hein, Daniel? É verdade, o Agostinho. Tem aqui uma entrevista, foi na raça com muita determinação, vamos trabalhar e buscar esse título dentro de casa. Disse o capitão da equipe principal, Bruno Custódio. Para o secretário de esporte, João Carlos da Costa, o professor Carrinhos, as partidas foram equilibradas, mas a qualidade de Toramense prevaleceu e as equipes saíram com resultados positivos. Grandes confrontos no campo do IEC hoje. Esses atletas estão de parabéns. Contamos com a nossa torcida para que possamos erguer a taça dessa importante competição. Finalizou aí o secretário de esporte aqui do município, o professor Carrinhos, o Agostinho Andrade. Estamos aí, opa, quase saiu um gol do aniversário ali, olha. Estava lá registrando algumas imagens, né? E o fato é que a gente volta a falar de novo, né, gente? Olha aí, o povo vai para o campo assistir, mas não tem nada para o pessoal ficar acomodado assim, né? Existem lá alguns bancos, logicamente, mas cadê a arquibancada? Né? Cadê a arquibancada? Eu até quero me informar a respeito aí, como é que está esse andamento aí dessa construção, né, dessa arquibancada aí para o campo do IEC. Mais uma vez, né, eu, bom, eu tenho que apurar essa informação aí e saber o que está virando, né, Ariel? Tem informação aí que ia construir, né, ia dar andamento. Então, quer saber como está esse andamento para a construção aí. Porque, olha aí, pessoal, né, lamentável. É até difícil da gente estar recebendo aí pessoas de fora aqui em Turama, né? Porque não tem acomodações nenhuma. A acomodação é você ficar em pé. Isso é verdade. Né? Então, assim, esperamos aí que as autoridades, né, possam estar aí revendo aí com mais agilidade essa questão aí dessa construção dessas arquibancadas aí para esse estádio, né? Se vai realmente, vai prosseguir esse projeto, enfim. A gente aguarda ansiosamente aí, tá bom? Alô, Cabelinho, deputado Zé Silva, né? Peço tem emenda aí parlamentar dele para essa construção. Né, deputado? Vamos saber como é que está o andamento aí. De repente, ele pode até estar nos falando a respeito disso aqui em nosso Jornal da Manhã também. A gente aguarda ansiosamente, não só nós, mas toda a comunidade que ama o esporte aqui na cidade de Iturama. Estão ansiosos aí para isso. Ariel, mais informações? Senhor Abistão Andrade, agora vamos falar sobre Brasileirão. No sábado, o Vasco venceu o Fluminense por 1x0. Também no sábado, o Atlético Goianiense venceu o Corinthians por 1x0. O Corinthians jogando em casa. O Flamengo venceu no domingo o Atlético Paranaense 2x0. O Palmeiras venceu o São Paulo por 4x2. O Palmeiras jogando em casa neste domingão. O Botafogo venceu o Bahia por 2x1. O Atlético Mineiro até que enfim conseguiu vencer. O Atlético Mineiro venceu por 2x1 a Ponte Preta. A Ponte Preta jogando em casa. O Cruzeiro e Santos empataram lá no Mineirão 1x1. O Havaí venceu a Chapecoense por 1x0. Hoje tem jogo o Albert Andrade. Hoje, segunda-feira, tem Curitiba e Vitória. O Grêmio não jogou nessa rodada. Só vai jogar agora dia 2, no sábado. Dia 2 de setembro contra o Sport. Fechando aí a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse final de semana vai haver a parada FIFA aí do Brasileirão. O Brasil joga quinta-feira, dia 31, contra o Equador, o Albert Andrade. Então não tem rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Claro, com exceção do Grêmio e Sport que não jogaram aí nesse final de semana. Vai jogar no dia 2, sábado. Mas é o único jogo do Brasileirão nesse final de semana, o Albert Andrade. Beleza, então, Ariel De Castro, obrigado, né? Ariel, uma última informação aqui ontem. Isso aqui ontem bombou nas redes sociais aí. Né? Bombeiro ficou sabendo disso, mas ninguém conseguia apurar nada, fez nada. A história de uma aeronave, né? Que possivelmente teria caído um pouso forçado aqui no estado de Minas Gerais. Bem no pontalzinho do Triângulo mesmo, ali no município pequeneirinho. Mas a gente tá tentando ir apurar mais alguma coisa e nada, né? Me parece que talvez passou mesmo a aparecer tabuada nesse avião, com voo rasante, né? Mas até agora nós não temos informação disso. Eu não posso afirmar pra você que está aí me assistindo, me ouvindo, que esse fato é verdade ou não é verdade. Né? A gente aguarda isso, porque se tivesse a seronave ter feito um pouso forçado, acho que as autoridades aí, a polícia de Minas Gerais, ou até mesmo ali de Mato Grosso, né? Já tinham já alguma informação. Até o momento a gente não tem. Falei agora há pouco com o Corpo de Bombeiros de Turama, com a polícia rodoviária, né? Que tem acesso aí com a polícia de Carneirinho. E nada, vez nada. O internauta mandou aí nas redes sociais uma foto aqui do que seria, não, não é essa, esse aqui é o futebol, tá? Uma foto aí do que seria, tira essa imagem aí, rapaz. Isso, coloca a imagem aí do que seria esse avião, né? Do que seria esse avião, do que seria o avião pegando fogo. Mas eu já tenho informação que isso aí foi, na verdade, um incêndio em Canavial ali no município de Carneirinho. Não tem nada a ver com o avião. Então, a gente aguarda aí esse mistério, porque bombou, viu, Daniel? A rede social ontem, polícia, bombeiros, todo mundo sendo informado disso aí. Tá sabendo, tá sabendo, ainda hoje, conversando com um amigo meu, falou, não, rapaz. Se isso tivesse acontecido, já estava na WA. É verdade. É, mas a gente tá aí tentando apurar, saber disso aí. O que desfecho que é isso? Que ideia louca é essa aí, se esse avião passou por aí ou não, né? Aparecer tabuado, enfim. Vamos tentar trazer isso aí nas próximas edições aqui do Jornal da Manhã. Ou também no portal de notícias, o wamidia.com.br. Se bora, Daniel, dia 9h36. Vamos embora, o Elbist Andrade, agradecendo a todos a audiência. Muito obrigado. E, claro, eu continuo na programação no seu Bom Dia, WA. Tudo bom, um grande abraço. Um abraço, Elbist. Valeu, Daniel. Obrigado, um abraço pra você também que está aqui. Deixa eu me ver. Tem alô, gente. Tem alô, tem alô aqui. Eu acho que tem alô aqui. Vamos saber que se tem alô aqui. O pessoal tá aí do outro lado acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã. Obrigado a você pela audiência, sempre com a gente, com o nosso jornalismo. Muito bom saber que você está aí do outro lado acompanhando aqui a WA. Aquele abraço pra você. Daqui a pouquinho mais notícias aí do turma e região. Ariel, tem gente daí do seu lado? O Elbist Andrade tem sim, o Elbist. Vamos lá. Vinícius Borges, bom dia. Adriana Dias, bom dia pra você, Adriana. Michele Albina Oliveira. Muito triste, né? Ela colocou aqui. O Pedro Lima Baurô, São Paulo. Carlos Henrique, bom dia. Viviane Barbosa. Vamos esperar que uma das nossas cozinheiras vai fazer uma cirurgia hoje. Ah, sim. Logo vamos voltar sim. Sim, maravilha. Viviane Barbosa colocou aqui. Deus abençoe aí a cozinheira que vai estar fazendo essa cirurgia aí. Dinei Silva, bom dia. Obrigado pelo carinho, Dinei. Valeu, um grande abraço. Tá certo. São várias pessoas que mandaram aqui o seu recado, mandaram aqui o seu alô. A gente vai terminando então o nosso Jornal da Manhã. Obrigado a você que está aí do outro lado pela sua audiência aí com a gente. Tá? Lembrando que você pode estar compartilhando esse vídeo. Vai ficar agora aí na nossa fanpage do Jornal da Manhã. E também você vai poder, daqui a pouquinho, estar assistindo aqui no canal do YouTube, TV WebWA. Você pode acompanhar também aqui o nosso jornal. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Na sequência, vem aí Ariel de Castro para comandar a sua manhã. Valeu, gente. Um abraço. Até o nosso próximo encontro aqui em nossa programação da sua Rádio WebWA. Você sabe, aqui você encontra a melhor programação do rádio via internet. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Anuncie na Rádio WebWA e portal WAMídia.com.br. Faça orçamento. 9997 2522 Rádio WebWA. Aqui é bem melhor. Sua música toca na W.A. Aqui é W.A. 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 Bem melhor. Beba água de qualidade. Beba água do recanto das águas. Onde você encontra galões de 20 e 10 litros retornáveis e ainda galões de 10 e 5 litros descartáveis. Garrafinha de 1,5 litro de 500 ml com e sem gás. E o recanto das águas vem com novidade. Oferecendo a você Guaraná Pet 2 litros e ainda refrigerantes lata de 300 ml. Uma super variedade de refrigerantes e ainda suporte para bebedouros. Recanto das águas. Disque Águas. 3411 58 74. WhatsApp. 9 96 95 9168. Rua Ribeirão São Domingos. 1.592. Tá ligado no sucesso. W.A. A Rede Nova Tugaria. Absorvente Intimus Gel Leve 16 Pag 14 4,69. Absorvente Intimus Gel Noturno Leve 9 Pag 8 4,29. Hidratante Monange 200 ml 5,99. Esmalte Risqué 3,29. E peça também o Forti Caps. O polivitamínico com Guaraná da Amazônia. Em Iturama, ligue 3411 2255 e 3411 0691. Rede Nova Drogarias. Você economiza mais, você faz mais. Barato de verdade, oferta todo dia, bom atendimento, variedade pra família. Super Prático é mais economia. Tem açougue, tem feirinha e tem padaria. Super Prático Supermercado. Localizado no coração do bairro Santa Rosa. A Avenida José Alves Leal 1122. E a entrega mais rápida de Iturama. Diz que compra Super Prático Supermercado. 2411 0999. Atendimento de segunda a sábado, das sete às vinte horas. Super Prático Supermercado. Bom dia. WA. Sintonia quente. WA. Mix favorita e a hora. Mix favorita.